O feminismo é uma temática muitas vezes negligenciada na educação básica. Percebendo esse cenário, a professora Denise Aparecida Ribeiro da Cruz decidiu preencher essa lacuna de uma maneira diferente. Em sua dissertação de mestrado em Ensino de História pela UFPR, a professora desenvolveu jogos de cartas e de tabuleiro que trazem o feminismo como tema central. O material foi desenvolvido para estudantes do ensino fundamental. A ideia deu tão certo que o trabalho conquistou o primeiro lugar na quinta edição do prêmio Prof. História de Melhor Dissertação. Eu fiquei muito feliz e muito honrada por ter sido escolhida a minha dissertação, porque é fruto de um trabalho bastante intenso, no meio da professora Marta, e também que abre a possibilidade de outras pessoas conhecerem. O Prof. História é um programa de pós-graduação em Ensino de História que abrange todo o país. A ideia é proporcionar a formação continuada de professoras e professores de educação básica nessa área do conhecimento. Desde 2018, o Prof. História premia as melhores dissertações desenvolvidas no programa. Denise tem mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Ela conta que a ideia de criar um material didático que falasse dos direitos das mulheres partiu das próprias alunas. Elas me perguntavam, mas e as mulheres? Como que as mulheres viviam na época das guerras? E na Idade Média? E agora? Então, essa era uma percepção delas, da falta delas. E eu não encontrava facilmente essa resposta nos livros didáticos, por exemplo. Antes de desenvolver os jogos, a professora aplicou um questionário para avaliar o nível de conhecimento dos estudantes sobre o feminismo. Então, nessa primeira parte, a gente escutou os estudantes. Escutou o que eles sabiam, o que eles queriam saber. Escutou sobre o seu desconhecimento sobre a palavra feminismo. E a partir disso, a gente elencou quais seriam as áreas para conhecer. Então, quais seriam as feministas, quem são elas, por que elas lutam. A partir daí, Denise propôs a criação de um material didático que abordasse o tema de maneira leve e descontraída, por meio de jogos. Porque o jogo, ele não tem o certo e o errado. Você ganha uma partida, você aprende com ela e depois você joga novamente. Então, não é opressora. Você não trabalha com o erro, mas você trabalha com a possibilidade do acerto da próxima rodada. Os quatro jogos desenvolvidos convidam os estudantes, por exemplo, a formar figuras de mulheres importantes para o movimento feminista e as lutas que elas empenharam ao longo da história. Neste outro, os jogadores partem da dificuldade em superar preconceitos com número limitado de cartas. Todas as iniciativas convidam os estudantes para a reflexão a respeito do tema. Quando eles descobrem que tal direito começou em tal ano, eles falam, não, mas isso foi ontem, como que até ontem a gente tinha a falta disso? Eles também gostam muito do assunto, eles preocupam-se em saber mais. É uma descoberta para eles. A dissertação de Denise foi orientada pela professora Marta Rameister, do Departamento de História da UFPR, que destaca a relevância do trabalho. Gostei muito da proposta, ainda mais com essa temática, e justamente no período em que a Denise vem trabalhar isso, que foi um período em que os direitos, não só das mulheres, mas da sociedade como um todo, conquistados a duras penas, foram colocados em ameaça. Além da conquista do Prêmio Profistória, Denise tem uma expectativa que vai além das honrarias acadêmicas. Muito mais que o prêmio, eu espero receber na minha caixa de e-mail que um professor colocou esses jogos em sala de aula, que foi efetivo, que as crianças gostaram, que elas jogaram, que elas aprenderam, que elas relaboraram o seu conhecimento. O trabalho completo com todos os jogos e o material didático de apoio pode ser acessado pelo acervo digital da UFPR, ou pelo QR Code aparecendo aqui embaixo na tela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.